Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como reagir a mensagens no WhatsApp com emojis. Essa nova função está disponível tanto para Android como para iPhone. E você também pode reagir com emojis pelo WhatsApp Web. Se você ainda não recebeu essa nova função, é porque talvez o seu app do WhatsApp esteja desatualizado. Então o que a gente vai fazer primeiro é abrir a Play Store, pesquisar pelo WhatsApp e ver se tem alguma atualização disponível para ser feita. Faça a atualização do app e depois abra. Pessoal, digamos que você recebeu uma mensagem do seu amigo. Para você reagir a essa mensagem, basta você apertar, segurar um pouco e saltar até selecionar a mensagem. E então já vai aparecer as novas reações do WhatsApp. Você também pode reagir a uma mensagem que você mesmo enviou. Bom pessoal, é basicamente isso. É só uma questão de atualizar o app do WhatsApp. Se por algum motivo ainda não esteja aparecendo para você essa opção, eu recomendo que você aguarde até que essa nova atualização apareça em todos os dispositivos. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo.